Olá, meus amigos. Aquele vídeo que eu postei há dois ou três dias atrás foi um extra. Então, hoje a gente vai conhecer mais uma história, viu? E ela fala o seguinte. Olá, Vânia. Cheguei ao seu canal através da live que você participou com o professor Daniel Gontijo. É de suma importância a sua iniciativa de dar voz àquelas pessoas que, assim como eu e você, foram vítimas de seitas. Mesmo nunca tendo participado do mormonismo, entendi que existem muitas semelhanças com inúmeras seitas evangélicas brasileiras. Nasci em uma delas, a auto-intitulada Igreja Universal do Reino de Deus. Desde muito nova, já sabia que havia algo de diferente em mim. Eu já sentia aquele encanto e afeição por pessoas do mesmo sexo, coisa que era totalmente demonizada por essa seita. Aos 15 anos, numa aula de geografia, o professor resolveu abordar o tema das religiões. Perguntou qual era a religião de cada aluno e teceu comentários, muitas vezes pejorativos, sobre as diversas crenças. Quando chegou na minha vez, ele me perguntou se eu sabia que o fundador da Universal possuía um jatinho particular para se locomover pelo mundo, espalhando o Evangelho. Naquele momento, senti raiva, pois dentro da seita somos ensinados que, presta atenção, as críticas de fora são tentativas do próprio diabo tirar as pessoas da fé. Mas aquele comentário do professor ficou martelando na minha mente e, a partir daquele momento, duvidei de tudo, pois na minha família passávamos por inúmeros problemas financeiros e, na igreja, os pastores sempre pedindo mais e mais ofertas, dízimo e campanhas que faziam e ainda fazem as pessoas desafiarem o próprio Deus em lhes proporcionar a prosperidade. Infelizmente, me revoltei contra Deus e contra todas as religiões. Agora entendo que muitos dos traumas que carrego até hoje são devidos às crenças nessa seita. Aos 21 anos, conheci minha companheira, que acabou sofrendo por toda essa bagagem de lavagem cerebral a qual sofri desde tenra idade. Nessa época, voltei a crer no Deus cristão e segui na fé católica, onde, mesmo sendo uma religião que dá mais liberdade aos seus membros, o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo é desencorajado e colocado como pecado, sem levar em conta a nossa individualidade como seres humanos. As pessoas com as quais desabafei por me sentir culpada em ser homossexual me aconselharam a viver a castidade. Então, depois de três anos de relacionamento e com o coração partido, e partindo também o coração da minha companheira, terminamos. Eu simplesmente a abandonei, crendo que era aquilo que Jesus queria para a salvação das nossas almas. Ainda bem que depois de seis meses eu finalmente entendi que ser homossexual não é algo para se sentir culpado. Faz parte da minha identidade, assim como a cor da minha pele. Pedi perdão à minha companheira e reatamos. Hoje, com 32 anos, me defino como agnóstica, pendendo para o ateísmo. Infelizmente, minha mãe e a maior parte dos meus parentes ainda seguem nessa seita da Universal. Porém, como adulta, presta atenção agora aqui, adorei essa frase. Agora, como adulta, eu não deixo que isso afete meus relacionamentos e exijo que me respeitem e respeitem a minha companheira. Adorei isso aqui. Obrigada, Vânia, por criar este canal. Que seu exemplo seja multiplicado. Querida, muito obrigada, viu, por mandar aqui o teu depoimento para a gente. Que é de extrema relevância aqui no canal, porque... Desculpa, aqui no canal, porque apesar de você não ter sido mórmon, a Igreja Universal do Reino de Deus, eu não conheço muito para falar, mas pelo que eu já escutei até hoje, também trata-se de uma seita. Então, aqui ela começa dizendo que o professor, na sala de aula, quando ela tinha 15 aninhos de idade, comentou que o fundador da Universal possuía um jatinho particular para se locomover pelo mundo, espalhando evangelho. E ela ficou chateada, porque na família dela eles sempre passavam por problemas financeiros, mas a Igreja sempre criando mais e mais campanhas, te fazendo desafiar o próprio Deus, em termos de receber bênçãos de prosperidade. Se você prestar atenção lá em Malaquias, é essa expressão que fala, né? Vou mais ou menos parafrasear, porque eu não lembro direito, na íntegra. Trazei todos os tesouros, trazei todos os dízimos à minha casa, alguma coisa assim. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós as bênçãos de maior abastança, alguma coisa assim. Então, igrejas que se dizem cristãs, elas ainda usam essa escritura para te convencer que dízimo é o mandamento de Deus. E elas te realmente fazem desafiar a Deus com relação a isso. Paga o dízimo e você vai ver se ele não vai te abençoar. É um desafio mesmo, né? E essas igrejas, elas são extremamente criativas, né? Na igreja aqui da Universal, campanhas, pedindo mais e mais ofertas, dízimo e campanhas. Então, assim, no mormonismo também tem isso, né? Na igreja mormon, você paga lá o dízimo, tem oferta de jejum, tem fundo missionário, tem fundo de bem-estar, não sei mais o que lá. Então, assim, as ofertas, elas são, é... Elas são mais voluntárias. Agora, o dízimo, você tem que provar que tem fé no Deus, naquele Deus, entregando 10% do teu salário. É por isso que eu tenho convidado você, vou continuar convidando. A gente tá no começo de fevereiro, já separou o teu dízimo, os teus 10% pra você mesmo, paga com sacrifício, como ela fala aqui, que elas passavam dificuldade financeira, né? Na casa dela. Mas com certeza entregavam o dízimo, né? Fazer esse sacrifício, mas entrega pra você mesmo esse dízimo, separe esses 10%, e vamos conversar sobre isso no final do ano. Eu quero escutar o teu testemunho sobre o dízimo no final do ano. É, não é só fundador do Universal que anda de jatinho particular. O Nelson, presidente da Igreja Mormon, quando foi ao Brasil pra conferência, ele também foi de jatinho particular. E eu já escutei de outros também apóstolos viajando em jato particular. Então, querido... Cuidado pra não fazer muito sacrifício pra enriquecer essas igrejas que estão tentando te vender bençãos eternas. Pois é. Ela fala aqui, olha só isso aqui que é interessante. As críticas... Eles são ensinados na igreja que as críticas de fora são tentativas do próprio diabo em tirar as pessoas da fé. Esse é um golpe baixo. Isso é uma técnica de controle mental pra você fechar os ouvidos e não escutar nada do que as pessoas de fora da tua igreja tem pra falar sobre as coisas que você aprende lá dentro. É claro que se eles colocarem aqui o diabo no meio da história tipo, ah, isso aí é influência de satanás. Isso brilha, né? É claro que o medo... Eles estão trabalhando com o teu medo. É claro que você não vai se deixar... não vai se permitir escutar outras pessoas, outras perspectivas, outros pontos de vista porque você morre de medo de cair e enfraquecer a tua fé, enfraquecer teu testemunho. Entendeu? Agora, eu não sei se você concorda comigo, mas na minha opinião, conhecimento e satanás, eles não cabem na mesma sentença se você quer falar sobre conhecimento no sentido do que ele realmente significa. conhecimento te abre a mente, te dá poder sobre as tuas decisões, te dá mais autoconfiança e você se torna menos facilmente manipulável por caras, por charlatões da fé. Então, é claro que eles sempre vão te assustar, toma cuidado, viu? Eu perdi muitas pessoas que eu achava que fossem minhas amigas porque eu saí da igreja. Pois é. E o medo que ela tem de escutar o que eu tenho pra dizer, né? Então, tá. Bom, ela fala aqui sobre sobre o fato de que desde muito jovem ela sentia atração por pessoas do mesmo sexo, mas ela sempre se sentiu ela sempre se sentiu desconfortável porque... Deixa eu ver aqui... Eu sempre falo isso, devia ter marcado, né? Tudo bem. Bom, mas ele fala que ela pediu, ela se envolveu com alguém, ela teve uma companheira, mas ela se sentia mal por ser homossexual. sempre a heterossexualidade ela é ensinada com tanta com tanta firmeza, com tanta... com tanta... sei lá o quê. Mas com tanta, assim, pressão pela sociedade, principalmente pelas sociedades religiosas, que a pessoa que se descobre sendo homossexual, transexual, bissexual, ou outra orientação que não seja hétero, elas se sentem mal, elas se sentem... Elas sentem como se elas estivessem pecando. Isso é uma coisa que... Se você presta atenção aqui nas histórias que eu tenho relatado, quando se trata de outras orientações sexuais que não são hétero, todas as histórias, cada uma delas, tem isso em comum. Essas pessoas se sentem mal e elas tentam lutar contra a própria homossexualidade. O que que aconteceu? Ela tava no relacionamento com uma... com uma... é... companheira, só que... é... o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo é desencorajado e colocado como pecador sem levar em conta a nossa individualidade como seres humanos. É exatamente isso. Então, o que que ela fez? Ela conversou com alguém, com algumas pessoas, ela foi desabafar porque ela se sentia mal por estar no relacionamento com alguém do mesmo sexo e falaram pra ela o seguinte, ah, você precisa viver a castidade. É... Provavelmente, essas pessoas que falaram isso, elas são heterossexuais. Existem homossexuais e transexuais e outras pessoas da comunidade LGBTQ que, por conta da sua fé, da sua religião ou outras pressões sociais e familiares, elas ignoram, elas abrem mão do direito que elas têm de ter uma companhia, tá? E essas pessoas têm todo o direito de agir assim, viu? Se você é de uma orientação sexual diferente de hétero e você vive abstinência, você vive o celibatário, que eu nunca sei qual que é o substantivo. Você vive celibatário, é. Tá tudo bem se você se sente bem assim, tá? Isso é isso que você considera o mais importante na tua vida, ou seja, seguir a tua fé e abrir mão da tua identidade, porque ela fala muito bem aqui. Eles colocam esses relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo como pecado, sem levar em conta a nossa individualidade como seres humanos. Eu finalmente entendi que ser homossexual não é algo para se sentir culpado, faz parte da minha identidade, assim como a cor da minha pele, tá? Então, você, querido, querida que está me escutando, que faz parte da comunidade LGBTQ, presta atenção ao que ela fala, porque ela está corretíssima, tá? A tua orientação sexual é a natureza, foi assim que Deus te criou, se você acredita lá na Bíblia que fala que Deus criou, né? O homem é sua imagem e semelhança, macho e fêmeas criou, foi ele que criou a gente do jeito que a gente é, viu? E a tua orientação sexual, ela não é uma escolha, ela é a natureza e não tem nada de errado com isso. Eu considero extremamente contraditório pessoas cristãs pregarem o Deus do cristianismo como sendo um Deus de amor e um Deus que não faz acepção de pessoas e um Deus que olha para o coração como está lá em 1 Samuel, eu acho, 2 Samuel, nem sei, não deve ter esse momento. E ao mesmo tempo, falar que esse mesmo Deus abomina a homossexualidade, sendo que foi ele que criou a homossexualidade, ou a heterossexualidade, aliás, a transexualidade e outras orientações. Entendeu? Então, assim, eu acredito que todo ser humano tem direito ao amor. Quando essas pessoas aconselharam ela a viver a castidade, as pessoas estão falando para ela o seguinte, querida, tenha fé, viu? Abre mão de ter alguém, de ter uma companhia. Abraça a solidão, é, vive sozinha, para o resto da tua vida, viu? Você não precisa ter ninguém para te abraçar quando você está triste, você não precisa ter ninguém para conversar no final do dia sobre como foi no trabalho, você não precisa de alguém para te cuidar quando você está doente, para te levar no hospital, numa emergência, não, você não precisa de um parceiro para viver contigo, te ajudar a pagar as contas, para rir, para chorar junto, você não precisa, tenha fé, fica aqui, porque você que é hétero como eu, você sabe muito bem, e se você é casado, né, tudo fofinho com alguém do sexo oposto, tudo fofinho, né, você sabe muito bem que o relacionamento a dois é muito mais do que sexo, é ou não é? pelo amor de Deus, não é justo negar a comunidade LGBTQ, o direito à felicidade, porque a orientação sexual delas é linda, é saudável, é divina, como qualquer outra orientação sexual, então, você que faz parte dessa comunidade, te ama, viu, decide por você, se para você ter paz, ter tranquilidade, você acredita que tem que viver o celibato, o celibato, eu nunca sei, tá tudo bem, se você acredita que tem que ficar sozinho e se abster de se relacionar com alguém do mesmo sexo, você tem todo esse, todo o direito, né, agora, você que não consegue ficar sozinho, você que sente a necessidade de ter uma companhia, vai lá, vai lá e busca essa companhia, tá, segue o teu coração, não força um relacionamento hétero só porque a tua igreja diz que esse é o único relacionamento que é aprovado por Deus, tá, eu queria, inclusive, te convidar pra dar uma estudadinha em algum acadêmico, especialista em estudos da Bíblia, especialmente da língua original em que a Bíblia foi escrita, que se eu não me engano foi grego, acho que foi grego, existe lá, porque, né, cristãos gostam de chegar e falar, não, mas tá aqui, vai pro inferno, porque não sei o que, lá, tudo bem, por que que eu te sugeri pra estudar sobre a tradução da Bíblia, inclusive, eu tenho uma indicação pra te dar do Bart Ehrman, que é um cara, assim, ele aprendeu grego, aprendeu hebraico, ele foi atrás das origens da Bíblia e ele estudou as traduções pelas quais a Bíblia passou, inclusive, ela tem várias versões, né, várias traduções hoje em dia. Por que que eu tô te falando pra buscar esse conhecimento? Fala que você vai ali pro inferno e o lago de fogo e o enxofre, tudo bem. O inferno era um local localizado no subúrbio de Jerusalém, que as pessoas que eram crucificadas porque eram consideradas fora da lei, os corpos, depois que elas então morriam, os corpos delas eram jogados desrespeitosamente nesse local físico chamado inferno, tá? Lá no subúrbio de Jerusalém. Então, assim, a Bíblia, ela foi sofrendo, ela foi sofrendo, como é que se fala, os processos de tradução e muita coisa se perdeu e foi traduzida de forma totalmente fora de contexto, tá? então hoje o inferno se tornou um lugar em que as pessoas que não fizerem tudo o que aquela igreja fala, do jeitinho que fala, elas vão ser jogadas lá no inferno. Se for homossexual, vai lá pro inferno. E se tudo isso estiver fora de contexto? E você talvez abra a mão de ser feliz com alguém que você ame, que você tem medo de um local que nem existe, chamado inferno. Mantenha a mente aberta, viu? Mantenha a mente aberta, não tenha medo de buscar conhecimento, não tenha medo de interpretar a Bíblia do teu jeito, não tenha medo de viver a tua religião, o teu relacionamento com o Deus, seja qual for esse Deus a quem você queira adorar, do teu jeito. porque quando você vive do jeito que alguém pré-determinou, como aqui o fundador dessa igreja e de outras, eles é que lucram com isso. E o preço, o preço é a tua opressão. O preço é você ter que abrir mão da própria identidade pra viver uma identidade que eles te entregam pronta, porque pra eles é extremamente lucrativo. Tá? Queria terminar com essa frase que ela falou que eu adorei. Agora, como adulta, eu não deixo que isso afete meus relacionamentos e exijo que me respeitem e respeite a minha companheira. Ela fala isso quando se refere aos parentes dela que seguem na igreja universal. Seja lá você quem for, seja lá qual for a tua orientação sexual, você merece e deve exigir de cabeça erguida respeito. Viu? Você tem direito de viver a vida nos teus termos. Não nos termos que alguém acredita que você tenha que viver. Tá? E é isso que eu desejo pra você. Eu desejo pra você que a nossa brasileirinha de hoje conquistou liberdade, assumir a própria identidade, ser feliz com alguém que ela ama e não com alguém que a igreja dela pré-estabeleceu que é o único relacionamento aceitável diante de Deus. e você que é hétero e tá me escutando e talvez até me xingando falando ih, Savanha, ih, meu pai, né? Eu espero que você não use a comunidade LGBTQ como um grupo de pessoas que você se sente no direito de julgar só pra você se sentir melhor em relação à tua fé, só pra você se sentir melhor em relação à maneira como você tá vivendo a tua vida, que na verdade é a maneira que a tua igreja decidiu. Eu espero que você não use esse assunto da homossexualidade ou outras orientações sexuais que não são hétero pra você se sentir confortável em relação à tua própria infelicidade porque você não tá vivendo a tua própria identidade. Você é escravo da identidade que a tua igreja te entregou. Seria muito triste, né? se isso fosse o caso, viu? Então, para de julgar, abraça, ama, aceita. Você tem direito à tua opinião, mas você tem o dever de respeitar essas pessoas, sejam elas quem forem. Viu? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.